Sabe, cê tá me irritando Com esse teu jeito marrento Esse teu olhar me vendo Eu passo e tu sente vento Não gostou, então faz melhor Diz pra mim o que tu quer Sou piranha e tu é herói, né? Vai, para Não liga pro que é certo Olha ao seu redor Mente o quanto tu quiser O teu é bem maior Hedonista a vida toda Sabe, eu nunca tive escolha Hedonista a vida toda Sabe, eu nunca tive escolha Tá ligado? Tu tá me cansando Com os papo de cordão de ouro Isso é o carro do ano Tu és talim, eu tô um estouro Ele é o rei da verdade Diz pra mim o que tu pensa Cê tá certo, eu tô errada, né? Vai, para Não liga pro que é certo Olha ao seu redor Mente o quanto tu quiser O teu é bem maior Hedonista a vida toda Sabe, eu nunca tive escolha Hedonista a vida toda Sabe, eu nunca tive escolha Acredita no que for melhor Pra você conseguir dormir bem A parte difícil do dia Esquecer quem você seria Acha chato e eu com isso Tu acha, é o perigo Faz de conta e eu faz de conta E eu que finjo Vai, para Não liga pro que é certo Olha ao seu redor Mente o quanto tu quiser O teu é bem maior Hedonista a vida toda Sabe, eu nunca tive escolha Eu nunca tive escolha Hedonista a vida toda Sabe, eu nunca tive escolha Tchau, 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 tchau Obrigado.